Aqui no Empauta CLDF, você fica sabendo das ações prioritárias de cada deputado distrital. No episódio de hoje, o convidado é o deputado Joaquim Roriz Neto. Deputado, obrigado mais uma vez pela presença aqui no nosso estúdio. Olha, eu que agradeço, Flávio. E eu quero também agradecer a oportunidade que a TV Câmara dá pra gente, pra gente poder estar falando dos nossos projetos, pra população ficar sabendo o que a gente está priorizando e o que a gente realmente está focando aqui dentro da Câmara Legislativa. É importante a gente focar sempre nos desejos, nas necessidades da população. Nessas áreas, claro, são as áreas essenciais, né? Segurança, emprego e a saúde. Principalmente agora, durante esse ano, a pauta da saúde esteve e está muito presente, né? Tanto por conta da dengue, né, deputado? Sim, com certeza. Eu, inclusive, tive dengue no começo do ano, me pegou daquele jeito, né? E, assim, eu tive uma ideia no começo do ano, a gente estava muito preocupado em relação à dengue. Eu tenho uma filha de quatro anos, Flávio, e toda hora a gente passando repelente nela. E a minha esposa, a Clara, ela falou, deu uma sugestão de um projeto de lei, que, inclusive, ele está tramitando aqui na casa, com caráter de emergência, e ela falou assim, Joaquim, e as famílias que não têm dinheiro nem pra comprar um repelente? Repelente que não é um produto, digamos, dos mais baratos, né? Não, repelente é caro. E, assim, a gente foi nas cidades e, realmente, as famílias desesperadas pra tentar arrumar um repelente pra passar nos filhos, e a gente está correndo pra poder passar esse projeto pra o governo distribuir de forma de graça, gratuita, repelente, em todas as cidades do Distrito Federal. Mas isso não vai ser uma medida só pra esse momento agora da dengue. Essa lei vai passar e toda vez que tiver alguma epidemia relacionada à dengue ou algum outro mosquito de transmissão, nesse sentido, essa lei já vai entrar em vigor pra já ter essa distribuição imediata de repelente em todas as cidades do Distrito Federal. É, essa é uma medida importantíssima, porque, agora, as crianças, claro, são mais suscetíveis, né? A pegar essa dengue, quer dizer, ficam descobertas, brincam na rua, então, as crianças é que a gente tem que olhar mais de perto nesse momento, né? Sim, e a gente sabe que aqui na Câmara Legislativa, às vezes, os projetos precisam tramitar em várias comissões, precisa ser votado em plenário, ele demora muito. Mas como a dengue é algo que a gente não precisa nem mostrar a seriedade dela, ela já é, por evidência, a gente tá tentando o máximo possível pra poder tramitar isso em caráter de emergência, o nosso presidente Wellington Luiz tá correndo atrás disso pra gente conseguir fazer isso passar o mais rápido possível. Muito bem, a gente torce pra que esse projeto de lei vire realidade, realmente, na vida das famílias aqui de Brasília. Além desse ponto, deputado, que auxilia, claro, muito a sociedade de Brasília no combate à dengue, existe também a situação da mulher, né? A mulher, de um modo geral, tem sido um tema muito frequente aqui em projetos de lei no plenário, os deputados se juntam, deputados e deputadas da casa se juntam, né? Fazem, realmente, um mutirão de projetos de lei aqui em defesa da mulher nessa, eu costumo falar que é uma pandemia de feminicídio, né? Que a gente tá vivendo. Com certeza. O papel do parlamentar, o papel do poder público, ele é trazer justiça, ele é trazer igualdade social e a gente vê que não é de agora que existe uma certa desigualdade, infelizmente, em relação aos direitos das mulheres. E um dos projetos que a gente protocolou tem tudo a ver com o mês dos direitos das mulheres, que é em relação à proteção menstrual, que é um projeto que vai garantir que em todos os espaços públicos, banheiros públicos, rodoviárias, hospitais, secretarias, qualquer ambiente público vai ter dispenser de absorventes que a pessoa pode comprar por um valor que vai ser subsidiado pelo governo. É claro que vai ter um custo mínimo para a gente poder prevenir tipos de abuso, de abuso, a pessoa ir lá e pegar mais do que precisa, roubos, etc. Vandalismo, infelizmente, a gente sabe que acontece. Mas isso vai garantir a acessibilidade aos absorventes que traz conforto, traz segurança, traz tranquilidade, especialmente para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente tá trabalhando esse projeto para garantir que ele não vai cair na inconstitucionalidade, para garantir que não vai ter nenhum vício de iniciativa, para ele não ser vetado, porque esse projeto, ele já existe em outros países. Você viaja, se você tiver alguns centavos dentro do bolso, você consegue entrar dentro de um banheiro e comprar um absorvente. A gente precisa garantir esse direito para as mulheres aqui no Distrito Federal. É uma questão de civilidade, realmente, né? Exatamente. Deputado, deixa uma mensagem final, então, para os telespectadores que estão sempre de olho aqui na TV Carma Distrital, acompanhando o trabalho de cada um dos deputados e esperando notícias boas aqui, né? Olha, gente, antes de qualquer coisa, quero agradecer a cada um de vocês por participarem do nosso mandato, sempre mandando sugestões nas redes sociais. E eu quero convidar vocês também a mandarem sugestões de projetos de lei, porque eu gosto de fazer isso, Flávio. Eu gosto de pegar projetos que são apresentados pela comunidade, pelas lideranças comunitárias, porque a gente sabe que existe um ar de coletividade quando os projetos chegam dessa forma. E a gente gosta de trabalhar assim. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, deputado, e até a próxima. Eu que agradeço. Aqui na TV Câmara Distrital, você já sabe, é o melhor lugar para acompanhar o que o Legislativo faz pela nossa cidade. Até a próxima e fique com a gente! Legenda Adriana Zanotto